Tarsísio Pereira de Magalhães Sobrinho, mais conhecido como Tarsísio Meira, nascido em São Paulo, no dia 5 de outubro de 1935, sua morte decorrente de Covid-19 foi em São Paulo, dia 12 de agosto de 2021. Tarsísio Meira foi um premiado ator brasileiro. Considerado um dos maiores atores e galãs de sua geração, marcou época com personagens fortes, no cinema, no teatro e na televisão. Durante décadas eternizou a televisão com mocinhos e vilões que marcaram a teledramaturgia nacional. Sua carreira. Estreou no teatro em 1957, na peça Hora Marcada, e em 1959 já brilhava em O Soldado Tanaka, convidado por Sérgio Cardoso. Tarsísio em Irmãos Coragem na década de 1970. A estreia na televisão foi em Noites Brancas, um teleteatro da TV Tupi, dirigido por Geraldo Vietri em 1959. Em outro teleteatro da mesma emissora em 1961, o Mapires Camargo, contracenou pela primeira vez com Glória Menezes, com quem casaria pouco tempo depois e os dois passaram a formar um dos casais de maior sucesso da televisão brasileira. Ele foi o galã da primeira telenovela diária da televisão brasileira, 2, 5.499 ocupado, 1963, na Excélsio. Ao lado da Jamulher na vida real, Glória Menezes. Protagonizou ainda mais sete telenovelas na mesma emissora até se transferir com Glória para a TV Globo, onde estrearam em Sangue e Areia. A partir daí, Tarcísio se tornou uma das presenças mais constantes da teledramaturgia brasileira e tinha mais de 50 trabalhos entre telenovelas, minisséries e seriados de televisão. Também no cinema, Tarcísio Meira se tornou um dos principais atores, principalmente nos anos 1970 e 1980. O primeiro filme em que atuou foi Casinha Pequenina, 1963, ao lado de Mazaropi, entre seus maiores sucessos estão Máscara da Traição, As Confissões de Frei Abóbora, Independência ou Morte, Missão, Matar, O Marginal, República dos Assassinos, Eu Te Amo e Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Entre suas mais importantes interpretações no meio, encontram-se A Idade da Terra, de Glauber Rocha, e Eu, de Walter Hugo Couri. Recebeu o prêmio Ápica de Melhor Ator, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte por sua atuação na minissérie Amorália, 2000, produzida pela TV Globo. Vida Pessoal Desde 1962 foi casado com a atriz Glória Menezes, com quem teve seu único filho, o também ator Tarcísio Filho. O artista também era padrasto de João Paulo e Maria Amélia, filhos que sua esposa teve no primeiro casamento. Tarcísio e Glória são reconhecidos por possuírem um dos casamentos mais sólidos do meio artístico, tendo atuado juntos várias vezes na televisão, como em Irmãos Coragem, Guerra dos Sexos, Torre de Babel, e A Favorita, além do seriado Tarcísio e Glória, produzido especialmente em homenagem ao casal. Tarcísio e Glória tiveram seus contratos encerrados com a Rede Globo em 11 de setembro 2020, depois de 52 anos na emissora, e se aposentaram. O último trabalho de Tarcísio na emissora havia sido na novela Orgulho e Paixão, em 2018. Após a aposentadoria, o casal passou a morar em uma fazenda de criação de gado e plantações em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O casal já estava vivendo na propriedade durante a quarentena por conta da pandemia de Covid-19. Em 16 de março de 2021 receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Feliz. A primeira dose havia sido aplicada em 16 de fevereiro, também no município. Morte Em 6 de agosto de 2021 o casal foi internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, após confirmação do diagnóstico de Covid-19. Segundo o boletim do hospital, divulgado no dia 10 de agosto, o ator encontrava-se internado na UTI, contando com apoio de ventilação mecânica invasiva e diáris e contínuo. Em 12 de agosto, seis dias depois da internação, Tarcísio morreu vítima da Covid-19, aos 85 anos. Glória recebeu alta quatro dias depois, já sabendo da morte do marido. O ator foi velado e cremado em uma cerimônia privada no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. Pouco antes de morrer, Tarcísio pediu para que suas cinzas fossem jogadas na fazenda de propriedade do casal em Porto Feliz. Tchau. Tchau. Tchau.